Companheiras e companheiros do meu heróico e honrado PDT, eu peço que antes de vocês ouvirem o que eu tenho a dizer hoje, vejamos este breve vídeo que eu mesmo narrei. É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Parece uma barragem gigante, cheia de rachaduras. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Sabe, se eu acerto essa barragem arromba. Você vai ver. Isso mesmo, companheiros. Isso mesmo. Se nós acertarmos o ponto certo das inúmeras rachaduras desta imensa barragem, ela arromba e arromba de vez. E o Brasil se libertará da mais artificial e perigosa polarização da nossa história. Tenham certeza de que isso é possível. Tenham certeza de que o povo brasileiro vai concretizar esse feito nos próximos meses. Por quê? Porque a tal polarização está assentada em bases tão frágeis e tão artificiais que vai desmoronar tão logo a campanha avance. Tão logo o debate eleitoral se aprofunde e a nossa população perceba que os dois lados estão manipulando o seu medo e a sua miséria em favor da perpetuação de um modelo que vem destruindo o nosso país, não é de hoje, é há décadas. Quando isso ficar claro, esse castelo de cartas ruirá. Essas duas esculturas de areia vão se dissolver e virar poeira tóxica, levadas pelo vento da história. Os primeiros a se surpreender com o fenômeno serão certos analistas, botam muitas aspas nisso, que hoje decretam que os resultados eleitorais já estão consumados. Os segundos a se surpreender serão certos apoiadores oportunistas e fisiológicos que sempre procuram o barco que parece mais seguro, não importa qual seja o rumo do barco. Pouco interessa a eles se esse barco vá para a direita, vá para a esquerda ou que afunde a nação. O que querem é lucrar, lucrar, se locupletar, mergulhar na orgia. Não percebem que possam estar se lambuzando no último bairro do Titanic e podem se afogar juntos. Mas eu sei de pelo menos duas pessoas que não irão se surpreender com o estouro da barragem. Refiro-me paradoxalmente a Bolsonaro e a Lula. Tenho certeza de que eles dormem com medo e ansiedade, porque sabem que o cenário pode e vai mudar. Na verdade, os dois temem mais o estouro da barragem do que o duelo que encenam na beira do abismo. As evidências desse medo são os acordos vergonhosos e a venda de indulgências para um paraíso imaginário que Lula faz de um lado e a distribuição de benesses eleitoreiras e a ameaça com o inferno do autoritarismo que Bolsonaro faz do outro lado. Os dois agem nesse jogo com a velocidade de quem rouba. Mas se eu sei o que irão e o que não irão se surpreender, eu sei principalmente os que mais vão chorar quando a barragem estourar. Serão os barões do mercado financeiro, que vem lucrando há décadas com juros mais altos do mundo, com a maior concentração bancária do planeta Terra e com as maiores concessões e facilidades já dadas a um grupo de sanguessugas ao longo da história. Estes terão muito o que perder e terão muito o que chorar, mas que choro bom e merecido, meu Deus.